Vocês lembram do nosso Uta Raptor Gladiador? Bom, ele retornou agora aqui, infelizmente solitário, e caso você não tenha visto o episódio anterior, eu vou deixar o link aí em cima no izinho. E já temos a presença aqui de diversos dinossauros, inclusive um Anki aqui na minha frente. E aí Anki, vou dar uma mordida nele. Como é que é? Porque vocês sabem que a gente aqui é batalha, galera, é batalha. Toma, mordi. Dei só uma mordidinha, só pra ele ficar esperto. E olha só, o camarassório ali derrotou um, pelo que eu tô vendo, tiranossauro Rex. E já tá me ameaçando, cara. Aqui é violência pura. Eita, nossa. Chegar dando umas ameaças a mais aqui. Acho que eu vou morder, velho. Mordi. Mordi aqui, ó. Mordi. Opa, 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 opa. Opa. Ó o Maia, ó o Maia, ó o Maia. Ó o Leandro Maia, ó o Leandro Maia. Caraca, galera. O Maia, o Maia, o Maia, o Maia, o Maia é muito poderoso. É muito poderoso. É muito poderoso. Caraca. O Maia, o Maia acertou uma no ar, velho. Que isso? Jedi? Em todo lugar. Sim. É. Eita, tá me perseguindo ainda. Não quer nem saber. Não quer nem saber o Maia. Tá violento. Tá violento. Ó. Toma. Dibrei, dibrei. Não, dibrei não. Ah. Me acertou outra. Que isso? Corre, 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 corre. O cara atrás de mim aqui, velho. Olha, olha. Olha. O cara tá atrás de mim. Não quer nem saber, velho. O cara não quer nem saber. Aí consegui escapar. Beleza. Nossa. É terror, velho. É terror. Eu acho que eu vou me aposentar das batalhas como um gladiador. Acho que nunca ouvi um gladiador como você. Que isso? Fiquei tela 4, velho. O Maia é monstruoso. Deu medo agora. Opa, acabei de escutar o Uta, hein. Foi pra lá. Em direção ao Maia. Eu vou ter que recuperar um pouquinho, pelo menos. Beleza. Beleza, retornei aqui pra treta agora. Um pouco danificado, mas tudo bem. Estou tranquilo. Não dá nada, galera. Faz parte da batalha, né. Eu decidi ali pensando. Não vou me aposentar. Tô safe. E agora aqui na frente tem um tirasauro rex. Deixa eu desviar. O Maia-sauro fugiu daqui, felizmente. Sorte dele, na verdade. Senão eu ia acabar com ele. E ó, 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 ó. Ó. Vou dar uma mordida. Deixa, eu quero comer. Brincadeira, eu só quero batalha mesmo. Olha. Nossa. Ó, o Ola, que é o Ola. Do nada o Ola veio por trás. Acho que eu não vi, Ola. Eu senti a tua presença. Como ousa me virar as costas. Tô fugindo agora. Cadê o outro Uta que eu tinha escutado? Eu tinha escutado ele por aqui. Deixa eu ficar deitado aqui, ó. Vou pegar a velocidade, pegar a velocidade, vai, 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 vai. Aí, consegui. Eu fiquei tão surpreso que a minha voz despirocou. Agora tu não me pega mais. Valeu. Vambora. E ali tá atravessando, pelo que eu tô vendo, estegossauro. É estegossauro e o Maia, eu acho. Não sei. E o Ola atrás de mim ainda, pra sempre, né? Tá, eu vou ficar correndo aqui, então. Vamos lá, vamos fugir. Novamente, pro mesmo lugar. Tem outro Ola ali. Ai, ai, ai. Cara, eu tô em posição de bote, velho. Os caras querem porque querem. Só porque eu tô ferido, não é? Só porque eu sou um Uta machucado. Se eu tivesse de boa, eu não pegaria. Ó, vou correr pra cá. Já era se enfiar no meio da floresta mesmo. Aí, pronto. Me afastei. Agora me pega, quero ver, Ola. Modo Turbo. Tô vendo. Tô vendo o Uta Raptor. Finalmente. Depois de muito tempo, consegui localizar mais uma família pra gente. Eu espero que eles me aceitem. E é mais de um ainda. Eu sabia que tinha mais de um. Eu fiquei pensando aqui porque eu tinha escutado mais de um grito junto. E aqui, ó. Encontrei um. Cadê o outro? Ué? É só um mesmo? E eu aqui todo feliz achando que era mais de um. Errou. Se bem que ele pode tá por aqui. Ó, escutei. Falei? Realmente tem mesmo. Ó lá, ó. Na praia. Tô vendo. Tá passando correndo lá, ó. Vambora. O que a gente vai fazer? Tô contigo, cara. Tô machucado aqui, mas eu sirvo pro combate ainda. Gladiador, né? Gladiador. Meu nome é Gladiador. Você quer saber o meu nome? Meu nome é... Meu nome é Máximus Décimos Perídeos. Comandante dos Exércitos do Norte. Que desgraça. O que que o cara tá correndo aqui no meio da floresta? Tá fugindo do quê? Tô aqui contigo, cara. Agora não precisamos temer mais nada. Vamos dar uns gritos aqui a mais. Eu acho que o outro Uta tá vindo. Parece que ele tá cada vez mais perto com os gritos. Só eu não sei por que esse Uta aqui tá se afastando. Será que ele vai me levar pro abate? Eu vou deitar aqui, ó. Eu preciso. Aí dá uns gritinhos. Ó, tá se aproximando. Cadê, cadê, cadê? Ele vai vindo aqui, eu acho. Ali, ó. Sabia. Aqui do lado, cara. Aqui, ó. Ele não tinha visto. Ele ia passar reto. Aí, brother. Tô contigo. Ó, vou levantar e agachar aqui. Pronto. Beleza. Aqui é tipo uma mensagem de amizade. E ficar olhando em volta pra ver se vai vir alguma outra coisa. A gente gritou muito, né? Esquadrão formado agora. Esquadrão com três membros apenas. Agora vamos para a praia caçar. Parece que dois dos nossos aqui estão com fome. Então, bora lá, né? Tem que alimentar o bucho. Eu não tô com tanta fome. Na verdade, praticamente zero ali de fome. No caso de precisar comer. Então tá suave. Tem algumas carcaças aqui. Olha, de repente a gente nem precisa se envolver em um combate. É só chegar aqui e pegar carcaça. Olha. Ih, rapaz. Um outro Utaaptor foi derrotado. Vou dar aqui um choro. Coitado dele aqui caído. E foi uma batalha ainda. Foi com honra. Vamos comer. Se alimentar aqui. E ficar com a carcaça. E todos os herbívoros foram embora. Olha isso que maravilha. Tirando aquele gigantossauro. Que na verdade é um carnívoro e tá sentado ali olhando pro nada. O que ele tá fazendo? Essa água é tão bonita. Olha só. Chegou um tiranossauro rex sub. Isso me lembra de alguma coisa, hein. Só falta chegar agora dois tiranossauros rex gigantes. Só falta isso. Ele tá ali se alimentando. E eu escutei um carnotauro agora pra cima. E um espinossauro. Parece que os carnívoros estão vindo pra cá. Vamos ficar de olho aqui, ó. Vou dar uma mordida nele. Se liga. Só pra ele ficar esperto. Só isso, galera. Só uma mordidinha. Ó. Pronto. Deu. Me afastei. Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua. Vambora. Não precisa lutar, galera. Eu tô só zoando. Fica tranquilo. Vou deitar aqui agora e já... Eles vão querer caçar. Olha isso. Caraca, beleza, né. Luta rápido e gladiador. Bora lutar, então. Doze segundos depois... Ih, acabou de chegar um tiranossaurorex. Eu falei? Eu sabia, velho. Olha só ele ali. Vamos ficar aqui com a carcaçinha. Em volta. O rexinho ainda tá ali deitado. Vamos ficar aqui, ó. Deitar e descansar. Beleza, tudo é boa. O tiranossaurorex tá de olho na gente. Porque ele pode querer pegar a carcaça ou... Ah, não. Ele vai comer aquela outra ali. Beleza. Tá suave, galera. Tá suave. E olha que coincidência, né. Chegou um... Tiranossaurorex com... O seu sub. Olha só. Coincidência? Acho que não. Ó, o carnautauro aqui. Que isso? Carnautauro... Morde ele. Eita, gostou meu mordido. Também fui de frente, né. Mas era só pra alertar o carnautauro. Que ele tá vindo, ó. Ih, ele tá caçando. Opa, 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 opa. Vambora, vambora. Debrar aqui, ó. Beleza. Isso aí, morde ele. Morde ele. Ah, vou atrás. Vou atrás que ele me deu uma mordida. Ah, velho. O outro Uta quase vai ser só daquilo. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Aí, eu vou te deitar na porrada. Deixa pra mim que eu afasto esse carnautauro. Aí, pronto. Meu Deus. Será que ele vai vir de volta? Olha, ele tá vindo, ó. Olha, ele vindo, olha, ele vindo, olha, ele vindo. Olha, olha, olha. Olha, olha. Aí, olho no lance. Minha moça senhora! Toma, tô colado nele. Tô colado nele. Toma. Colei. Caraca, a carnautauro é rápido, velho. É rápido. Eu tô com um desagramento. Vou deitar aqui um pouquinho. Enquanto isso, os caras tão lutando lá pela carcaça. Vamos ficar aqui deitado. Ele vai vir na minha direção, ó. Se liga. Quando ele vir, eu me levanto. Olha, ele se aproximando aqui. Vou atacar ele se prevenido. Toma. Mordi. Mordi ele só pra ele ficar esperto. Beleza. Retornei aqui, ó. Estamos de boa. Ele desistiu? É, parece que sim. Beleza. Agora é nós. Conseguimos expulsá-lo da carcaça, galera. Maravilha. Conseguimos expulsar o meliante. Muito bom. Até deitou lá, ó. Fica aí deitado, rapaz. Nem se levanta. Mas, bom, o pessoal vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Lembrando que é o segundo episódio aqui do Gladiador. Então, assista o primeiro também, caso você tenha chegado até aqui sem entender quase nada. A gente tem o primeiro episódio, beleza? Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho